Música Bem, senhores sérios cantadores, esta jovem que está aqui ao meu lado Vai participar do programa diariamente às 7 horas da noite E quando vocês vão ver em casa o Roda Roda Essa moça é a Patrícia que está recebendo as palmas do auditório Bem, agora eu gostaria que vocês do auditório e de vocês de casa Aplaudissem os nossos três convidados que vão participar do programa valendo Realmente eles vão ganhar os prêmios se ganharem, é claro É claro, e realmente eles vão ganhar o automóvel se ganharem, é claro Mas vamos aplaudir os três participantes O Ratinho, a Hebe Camargo e o Hermano Hennig Bem, agora a pergunta Vocês acham que o Ratinho vai ganhar? A Hebe Camargo vai ganhar? O Hermano vai ganhar? O Hermano vai ganhar? Bem, para mim tanto faz que a Hebe Camargo ganha e como a Hebe Camargo perca, tanto faz Para mim tanto faz, eu estou feliz Bem, Ratinho é a primeira rodada Nós temos ali, ó, nós temos ali três animais Um animal na primeira linha, um animal na segunda linha, um animal na terceira linha Boa sorte para você, pode rodar Roda, roda, na oferta de Chevrolet Rodando a roda, agora Vamos ver onde vai parar, rodando a roda Vamos ver, vai passar a vez, vai passar a vez Meriba, Meriba por 900 reais, é uma boa importância, é muito boa Pode me falar uma letra, uma vogal ou uma consoante que você acha que estão naquelas três palavras A Letra A, temos a letra A Uma Duas Três Quatro 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 vogais com a letra A Então você ganhou só 900 reais, quando é vogal, ganha só uma vez Uma letra A contigo Nós temos um animal na primeira linha, um animal na segunda linha, um animal na terceira linha Roda, roda que você não sabe ainda quais são os três animais Rodando a roda Vamos ver onde é que vai parar Você pode participar deste programa, todos os dias, de segunda a sexta Perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu 900 reais Vai Ed, roda a maneta Ed, vamos ver Vai você Ratinho, vai você Ratinho Vai você, Ratinho rodando O Ratinho rodando, vamos lá, vamos ver onde é que vai parar O Ratinho rodando 300 reais, agora parou no Montana por 500 reais Uma letra, uma vogal ou uma consoante A letra, é a letra P P de Paulo, temos a letra P de Paulo Uma letra P de Paulo Agora, um animal na primeira linha, um animal na segunda linha, um animal na terceira linha Roda, roda que você não sabe ainda Rodando, rodando A Ed na frente com três mil e trezentos reais O Ratinho só tem 500 reais por enquanto Agora vai parando, vai parando, vai parar Trezentos reais, uma letra por trezentos reais A letra A já foi, O já foi N já foi, P já foi Vai uma letra, vai, vai Ratinho Que, 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 que Quê de querida, temos a letra Quê de querida? Não temos a letra Quê, voltou pra L Ratinho, roda Já correu Roda, Ratinho, roda Ratinho, vamos lá, Ratinho rodando Ratinho rodando Roda, roda, vai parar, vai parar Parou oitocentos reais O tracker, pode escolher Vai escolher Letra Z Temos a letra Z Uma letra Z Só uma Já sabe quais são os três animais Não sei só um Então roda, então roda Ratinho na frente Ratinho com mil e trezentos reais Na frente, Ratinho Vamos ver quem vai ganhar o automóvel de hoje Vamos ver se o automóvel vai sair para o palco ou para a casa Parou oitocentos reais Pode parar uma letra por oitocentos reais Letra E Letra E Temos a vogal E Uma letra E Duas letras E Três letras Quatro letras E Quatro letras E Eu sou patão Agora, agora Já sabe quais são os três animais Ai meu Deus Já não, eu sou patão Não sabe, então roda, roda a roleta Roda a roleta Agora, Ratinho na frente Ratinho na frente Vamos lá, rodando a roleta Agora, agora Rodando a roleta Vamos lá Vai, vai parar, vai parar Parou, parou noitocentos reais Quintos reais de uma letra Você já ganha Isso é Que senhor Letra L E de Luiz Temos a letra L de Luiz Uma L Só uma letra Já sabe quais são as três Os três animais Eu sei, por enquanto, só dois Roda, então roda Roda a roleta Roda a roleta O auditório já sabe quais são os animais Vamos lá Vai parar, vai parar, Ratinho Vai parar Não, sai Vai parar os três Dois mil reais Dois mil reais Uma letra por dois mil reais T Letra A T T de tio Temos a letra T de tio Uma letra T Duas letras T Você já sabe quais são os três animais Cinco segundos Eu sei Eu... Cinco segundos Eu posso rodar um pouco? Roda, roda a roleta Roda a roleta Cuidado com o pé de tudo Cuidado com o pé de tudo Cuidado com o pé de tudo Agora Vai parar, vai parar Vai parar, vai parar Vai parar nos quatrocentos reais Uma letra por quatrocentos reais Eu... A letra F Temos a letra F Uma... Agora já temos o elefante e o chimpanzé Já sabe qual é o primeiro animal? Não Não, então roda, roda a roleta Agora rodando a roleta, rodando a roleta, rodando a roleta Trezentos e cinquenta reais, pode falar na roleta, rodando a roleta Eu quero ver, agora você vai entrar Letra... Meu Deus Cinco segundos Silêncio do ar Não sofrem Dá uma mão aí, moça Que abungaia Vai passar pra Hebe Vai passar pra Hebe É, meu Deus Roda, Hebe, roda Vai, vai, não, roda Diz outra, já falou a letra aí Diz outra, outra letra Já falou a letra aí Vamos lá Ah, porque já tem a letra aí Cinco segundos E que não tem aí Cinco segundos G Letra G Tempo esgotado, não temos a letra G Vai, roda, ratinho Roda, roda, ratinho Roda Roda, ratinho rodando Ratinho rodando Vamos ver onde é que vai parar Você pode participar deste programa Todos os dias, neste mês da sexta Perdeu todo Roda oi, ratinho Vamos lá Sobe ele, ratinho Roda Roda, ratinho Roda, ratinho Vamos lá, ratinho rodando Ratinho rodando Vamos ver, vamos ver Vai passar a vez Vai para seiscentos reais É o Astra Uma letra por seiscentos Letra U Calma Temos a letra U Letra U Temos a letra U Agora, agora Vai falar ou vai rodar? Eu vou adivinhar Então fala Tubarão Ele acertou Tubarão Acertou elefante Ele acertou chimpanzé Vamos continuando Vamos ver este programa Roda, roda Oferta de Chevrolet Sua vez, ratinho Roda você, ratinho Olha o ratinho Ele está rodando Vamos ver, vamos ver Vai parar, vai parar Vamos ver onde é que vai parar Quatrocentos reais Parou nos quatrocentos reais Uma letra A Letra A Temos a vogal A Uma letra A Duas letras A Temos duas vogais A E você ganha só quatrocentos reais Pode dizer, pode rodar Roda, já sabe qual é Não, sabe aí da roda Roda aí, roda Vamos lá, roda a roleta Rodando Rodando a roleta Rodando a roleta Agora, vamos ver onde é que vai parar Trezentos, trezentos, quinhentos reais Montana Parou no automóvel modelo Montana Pode falar uma vogal Letra M Letra M M de Maria Temos M de Maria Não temos Deu tudo Vai ratinho Você está com sorte, ratinho Perdeu tudo Não deu uma Ratinho com sorte Ratinho ganhou a primeira rodada E vai ganhar a segunda rodada desse jeito Agora, quatrocentos e cinquenta reais É o modelo S10 S Letra S Temos a letra S Uma letra S Só uma Pode rodar Pode rodar Porque você não sabe ainda Pode rodar Ninguém sabe ainda Todo dia A partir das sete horas da noite Nós temos o roda-roda Roda-roda do Chevrolet Mil reais É o Celta Letra L Letra L Temos a letra L Não temos Tudo Perdeu tudo Vai ratinho Vai ratinho Ratinho é a sua vez Ratinho Vamos lá Agora vamos ver Vamos ver onde vai parar Perdeu tudo Vai, vai, Zafira Zafira parou Dois mil reais Zafira Uma letra Letra H H Temos a letra H Não temos a letra Temos a letra D Ratinho é a sua vez Roda você ratinho Roda, roda você O hermano está na frente Com novecentos reais O ratinho pegou agora a roleta Passou a vez ratinho Roda você Você ganhou a segunda rodada Vamos ver A rodada está com seiscentos reais Hebe Camargo Não adianta chorar Não adianta chorar Porque você não ganhou nenhuma rodada E está com zero E o campeão Aqui eu não falei que ele ia ser o campeão O campeão ganhou duas rodadas E está com três mil quinhentos e cinquenta reais Agora quem roda É a quarta rodada Ratinho pode rodar Vamos lá Roda com força Aí rodando Vamos lá Vamos ver onde é que vai parar Vamos ver Vamos ver onde é que vai parar Parou no Tracker Oitocentos reais Ratinho Oitocentos reais Uma consoante Que você acha que esteja incluída naquela palavra Eu vou te dar a pista É uma autoridade Uma autoridade Uma autoridade Pode dizer uma consoante É uma consoante de autoridade É de autoridade P Letra P de Paulo P de Paulo Tem letra P de Paulo Não Não tem Vocês já sabiam? Já Eu não acredito É conversa fiada Bem ratinho Você continua com seiscentos reais Não saiu disso hein ratinho É o irmão é o protegidinho É o príncipe do SBT Tem hoje hoje Hebe e você foi afobada Ganhou só cem reais nesta rodada Eu quis me interessar sim O irmão continua campeão Três mil quinhentos e cinquenta reais Hebe Você é a quinta rodada E por esse motivo você começa Agora nós temos ali uma palavra E outra palavra São duas palavras São duas palavras A pista que eu vou dar pra você É um aviso É um aviso São duas palavras Um aviso com duas palavras Auditório é cachorro bravo Mas eu acho que não vai valer Porque vocês sopraram Nossa Eu ouvi daqui Sopraram ou não sopraram? Sopraram? Eu ouvi daqui Sopraram Vocês sopraram 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 Aonde que sopraram? Tira o dinheiro dele Tira Bem vamos ver como é que tá o placar Ratinho continua com seiscentos reais Não dá nem pra comprar queijo Ah tô numa merda já Hebe Você está com cem reais só Eu não tenho sorte no jogo Você está com cinco mil oitocentos e cinquenta reais Irmão Isso quer dizer que se o programa terminasse agora Você então concorreria ao automóvel Tô torcendo pro programa terminar logo Se o programa terminasse agora Eu sortearia um cupom E quando eu sorteasse esse cupom Eu saberia que a pessoa que está em casa Está no cupom A pessoa que visitou Que fez o cadastro Ou que comprou o automóvel Chevrolet Ou que então experimentou o carro Fez um drive no carro A casa sua vez Ratinho Vamos lá Roda Ratinho Roda você Ratinho agora Vamos ver Vamos ver se você pega o irmão Vamos lá Vamos torcer pra mil reais Vamos lá Vai passar a vez Passou o passo Falou Meriva Meriva por novecentos reais Ratinho Novecentos reais Vamos lá Uma colso antes por novecentos reais S Letra S Tem letra S de são Uma Já ganhou novecentos Vai comprar uma vogal Qual é a vogal que você compra? A É Tem a vogal A Uma Duas vogais Três vogais A Já sabe Já sabe Cinco segundos Já sabe qual é o calçado? Não sei Não sabe Então roda 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 Parou no classic No modelo classic De Chevrolet Vale por quinhentos reais Uma letra Uma colsoante Por quinhentos reais N Letra N N de Nair N Temos a letra N de Nair Não temos a letra N de Nair Vai Ebi Você ganhou seiscentos reais Não foi mal Não foi mal Não foi mal Para quem falou que é roceiro Não foi mal Então Ratinho Muito obrigado pela sua participação Um abraço Receba as palmas Um abraço Um abraço Obrigado Das nossas colegas de trabalho Obrigado Pode tomar a porta desde a direita Ebi Obrigado 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 Obrigado